Puxa! Bora! Foi só eu chegar, pai. Não, olha aí, negão. Tá bem? Aparou a música. Fico feliz. Hoje vamos começando a maquininha. Os mutantes treinando pesado. Hoje é dia de ombro e braço. Pesado. Exatamente uma semana pro campeonato agora. Vou dar um grauzão. Vim aqui no overall pra testar... Testar não, né? Fazer umas máquinas diferentes. Pegar um estímulo diferente. Bom, né? Tchau. 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 Aqui é uma pirâmide crescente, galera. Comecei fazendo 20 repetições, aumento o peso. 15, aumentei o peso. 12, agora aumentei 10, já vai ficar em peso bom. Depois vou aumentar de novo, fazer 8. Fechou o primeiro exercício. Puxa! 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 Uf! E aí pai Como é que tá? Tudo bem? Tá bem, pode ir lá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não A porra do pré-treino me deixou agitado Não, não, não A porra do pré-treino me deixou agitado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Também vai pegar você Não, 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 não Não, 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 não O Mauro, o Fialho, o Emanuel, o Alberto. Todo mundo no Olympia. Márcio, vou mandar uma mensagem, meu pai. Vou chegar na Enreno. Queria alguém pra menos um dia ou outro e puxar um treino lá. Vou chegar em Reno amanhã, segunda-feira. Como chama o lugar? Reno. O que é isso? O Legends. Ah, o Legends Sports. Quem vai subir lá, ô? Fialho? O Fialho já pegou a vaga, pô. O Nery vai subir de novo? O Nery é doidão, né, pai? O Nery e o Tchelo. Mas doidão positivamente, tipo. Porque se ele ganhar ali, ele já... Tanto que ano passado, quem se fodeu no Legends, você lembra? Era em Banks. Banks e o negócio. Se ele não tivesse ido, era capaz ainda de... O cara chegou com moral quase... Perdeu a moral toda, pai. Tomou no cu. Talvez se ele não tivesse ido, ele ia ter saído melhor no Olympia. Chega que dia lá em Paris? Chega o dia 2, chega o dia 3. Aí minha competição é dia 9, tipo, pelo menos um ou outro dia, que tá mais abatida, te manda uma mensagem, tipo, obrigado. É pra Adrever ou só pra lá? Ah, mano. Lá eu ia decidir na hora. Que der na cabeça. Essa não contou, não. Muita lula. Muita lula. Muita lula. Muita lula. Vamos lá. 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 Vamos lá.